Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje eu estou em Simbres, onde Nossa Senhora da Graça apareceu, de 1932 até 1937, há duas meninas, Maria da Luz, que mais tarde entrou numa comunidade religiosa, conhecida como Irmã Adélia, cujo processo de beatificação já foi iniciado. Esse lugar já foi reconhecido pela igreja e aqui Nossa Senhora apareceu como Nossa Senhora da Graça, um lugar de muitas graças, apareceu 48 vezes. Então, estou hoje nesse lugar tão maravilhoso, celebramos a Santa Missa, visitamos esse lugar, rezando o terço e também rezando as intenções de cada um e cada uma de vocês, especialmente também para os sacerdotes e para os jovens em processo de discernimento vocacional. A partir desse lugar tão especial, tão mariano, onde se sente a presença de Nossa Senhora da Graça, quero agora enviar uma bênção para todos vocês. O Senhor esteja convosco, está no meio de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora da Graça, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Pai de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.